Draco, essa mz eu dei um tempo com a minha namorada e depois de dois dias fiquei com a amiga dela Hoje eu voltei com a minha namorada e a amiga dela está enchendo o saco dizendo que vai contar toda a verdade pra minha namorada O que devo fazer? Deitar no chão, abraçar as pernas e chorar, amigo, porque vai dar merda, velho Manda um bônico do Rafael Siqueiro, mama Rapaz, ele sabia que eu tava ali, velho Filha da puta, esse viado Ai, não pega Por que botou uma porra do negócio do lado do save, velho Só porque eu vou morrer de graça, essa porra Irmão, o cu do bicho que pegou em mim e eu não sei como é que foi que eu botei pra pular e ele não pulou direito Mano, eu não vou conseguir não, velho, eu não vou conseguir Porra, eu sabia que eu não ia conseguir esse caralho Foda esse fantasma de filho de puta que aparece pra fuder o jogo do cara, velho Ó, porra, esse filho de uma puta, meu irmão Eu vou dar game de vaquio porque eu sou imbecil, velho Eu sabia que tinha que vir esse filho de puta do caralho Vai tomar no cu, eu quase passei e a porra pegou em mim O pior que o mapa é feliz pra caralho Mas tudo que vem pra cá é uma desgraça, né? Tomar no cu, velho É quase um quieto imagem Caralho, velho Foda que a fase tem um som alegre do caralho Só pra você se fuder mesmo Eu quero um checkpoint Checkpoint Não tem não, checkpoint não Tem uma pica ali, velho Foda essa fase O que me deixa puto nela é a música, velho Porque enquanto você tá se fudendo A música tá uma felicidade do caralho, tá ligado? Ó pra isso aí, velho E eu já... Eu já me perdi ali Eu não prestei atenção nessa merda, não Vamos por isso aqui, filho de uma puta Tomar no cu, velho Meu irmão, vai tomar no cu, velho É foda, velho Não dá pra eu matar esse escamboi de couro, não Não tem muita coisa não aqui, velho É foda, é uma merda Eu faço um bagulho foda Depois eu cago tudo, velho Dá pra isso, velho Isso é um... Caralho, bem duro Não dá pra eu passar Não dá pra eu passar Porra, velho Porra, velho Porra, velho Buceta Um pouco bem que eu vou passar O negócio... Porra Não existe, velho Jogo pau no cu do caralho Ó pra isso, porra Pô, vai tomar no cu Só cair, velho Só cair Tá vendo aí? Nem ia cair, eu sei, velho Vou perder aqui Vai dar game over de novo, velho Ah, tem que voltar a fase toda de novo É um caralho, velho Pega em mim, pô Vai tomar no cu Ó pra isso Porra, tem que fazer tudo de novo 30 vidas na porra de uma fase Caralho O cara é um judeu, velho O cara é um judeu, porra Vai tomar no cu Ó pra isso Filho de puta Do caralho Morreu Porra, velho Perdi o bagulho, porra Vira judeu logo Filho do... Vamos porra isso, velho Como é que o cara fica vivo aqui? Caralho, não tem, velho Não existe a possibilidade De você sair vivo Dessa boss fight, não, velho Eu não consigo passar desse corno, velho Caralho, porra O cara não vira um judeu, velho Nem a pau É isso aí, é isso aí, velho É foda Ah, não dá, velho Não dá, velho Não dá pra isso aí Eu já morri, velho Eu já morri Eu já me conformei, já Eu me conformei E vai dar game over E eu não vou passar desse filho de uma puta, velho O preço Sinceramente, tem que ter um point, velho Em que ele não me atinja, tá ligado? Mas esse point aí não existe, não Vou pegar esse point agora Eu não vou conseguir Eu sei que eu não vou conseguir Caralho, esse cara é um parado, porra Ai, moleque, eu sou imbecil Ai, moleque, eu sou imbecil Morre, judeu Morre, filha da puta Morre, roubado Corra do filho de canga Do caralho Porra, primeira fase ganhei Tá com a peste o quê? No quarto vídeo Que eu vou passar de uma fase Porra, 224 mortos no total Que porra é essa?